Música Fala galera, chegamos aqui já tem um tempo Mas conseguimos pegar agora a câmera aqui para filmar Porque estava chovendo muito, aí demoramos para me barrar Conversa com um, conversa com o outro e para ali Então está rolando o Luau ali de novo E o Tacho do Rodrigão Isso aí, vamos lá para vocês verem um pouco como é que está rolando E o pessoal do Norte ao Norte está aqui também Junto com o Piloá O Petinelo O Petinelo Por onde fui? Por onde fui, eu comprei Só tem youtuber viajante famoso É isso aí Segue lá, vê as imagens aí que está bem animado Música Bom dia Bom dia Sabadão Ontem a gente ficou no Luau ali Comemos o Tacho, a Rapa do Tacho Que misturou mandioca lá, bem gostoso Agora a gente vai dar um rolê aqui para vocês verem O pessoal que está aqui no encontro É isso aí Vizinhos da Mamusca de novo Vizinhos oficiais aí Vizinhos oficiais Aqui eu não sou maluco Ali o pessoal da Kombi Bárbara Com as cucas nós provamos, é uma delícia Cuca Aqui do William Kombi Amora Olha quem está chegando aqui Olha quem está chegando aqui Aqui as meninas Sapeca aí Oiê Oiê Aniversário de quem hoje? Meu Parabéns Quantos anos, Lara? Seis Seis anos Depois até a festinha Surpreendam? Acho que não, acho que ela já sabe Olha o pessoal aqui de novo Com a M rodada só no rango, né? Obrigada Nós tomamos já Bom apetite Ficou boa tenda, hein? Olha que banheirão doce Olha o Elsa aqui de novo Sim, sim Tudo bom? Tudo bom? Cadê a Mara? Está ali Dormindo Ah, eu vou lá acordar ela Olha essa picaça aqui Depois a gente vai mostrar Que é muito boa A Kombi Cheirosa A expedição com beca Por onde fui Peloar Olha o pé de chinelo Norte ao Norte Aventureira de amor acabou de chegar O pessoal aqui é Elfa, o Luiz Norte ao Norte A dubla mais famosa do Brasil A dubla mais famosa do Brasil Estamos aqui com o Digão Ele que montou o Mini Motorhome Numa Picasso Ele vai apresentar o projeto E o carro pra vocês É top, hein? E aí? Vamos dar uma olhada lá Então, como eu estava falando Aqui, como eu viajo sozinho Eu tive que fazer tudo móvel, né? Muito prático e fácil de montar E aí eu fui olhando os canais do pessoal aí E fui tendo as ideias Aqui eu fiz a parte da cozinha Aqui atrás, no carro Pode ver que está tudo Embaixo aqui É o armarinho de comida Que eu fiz Onde fica tudo aí Dispensa É a dispensinha Aqui em cima Eu queria Quando eu comecei a olhar As bombes Eu vi que algumas tinham Muito problema com pia Pia pequena Com esgoto Não sei o que Eu falei Eu não quero passar por isso Então eu fiz uma pia grande E aí o esgoto Passa direto lá pra baixo E aí eu fiz o sistema hidráulico Aqui também A torneirinha Coloquei uma válvula de retenção aqui Pra água não passar pra baixo Então se eu quiser tirar a torneira Eu consigo tirar E ela não vaza Ela não vaza Bem prática Bem prática Tudo pra cima Você fez tudo Estou sozinho Olha que engenhoso Na garagem do apartamento Na garagem do apartamento Na garagem do apartamento Que a gente não consegue Na garagem do meu apartamento Eu não consigo nem abrir a porta do carro direito Nem abrir a porta Olha o tamanho da gaveta E aí aqui tem o fogão Tem uma outra mesinha aqui Que se eu quiser fechar tudo É muito simples Eu tiro isso daqui Logo pra cá Logo você aqui E fechou Aí você do esse Fecha aqui Aí que prático Olha Vai fechando Olha o acabamento Olha Muito show Colchãozinho bom Olha O colchão é 7 cm Dessidade de 33 33 O interessante desse carro O que o pessoal está achando É o tamanho da cama É a cama gigante Ela ficou com 1,32 por 2,5 m de comprimento Muito grande É o nosso trabalho King 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 Quase Ela fica entre a Queen E a King E aqui eu fiz o gavetão Pra colocar os utensílios E a tampa da gaveta Que é a minha cama A tampa da gaveta Que é a minha cama Ela também vem Ah, esse puxa Aí aqui vira outra mesa Outra mesa É, tu tira aqui Uma mesa Tirar o colchão É outra mesa Não vai ter baúzão E um baú aqui É, aí aqui fica outro baúzão Embaixo também Onde eu guardo É, não pode E aí, ó Muito bonito Tudo assim Aí eu fiz uma outra tampinha aqui Aí tu coloca aqui Só de acabamento Caprichão Aí fica assim, né Corra, show Show de bola Parabéns Qual que é o nome do canal? Digão na Estrada É Instagram e YouTube? Instagram e YouTube, é Então, pessoal Segue lá Instagram e YouTube Digão na Estrada Parabéns Parabéns Olha aqui, pessoal Que nós ganhamos Da Kombi Auge Uma foto aqui Acho que eles fizeram na hora Que a gente chegou na mesinha E tava aqui Super legal Ali a Kombi deles Ali, ó Mas não conheci daí Eu conheci o ex Combi Auge É, pequeno Gente, nossos ídolos aqui Acabou de chegar Livre partida Mari, Flávio Não é que eles vieram mesmo? Amor, achei que não viesse, né? Muito legal Nossa, amor Que feliz agora Vamos lá conhecer eles Olha lá Bom, é isso aí, galera Vamos dar mais um giro aqui no encontro Pessoal que come Margot Margot o carro aí, mano Serjão Serjão ali, ó Na barraca O Vambora, né? O Roger lá do Vambora Olha lá Tá vendendo Tá vendendo a van, né? Bebete Bebete Isso aí, vamos dar um giro lá A Ariane Que logo vai estar fazendo aí Sua despedida Dia 25 Aí, chegou Parou a turma Essa chega na hora boa Aqui, hein? Todo lugar que eu vou Tá comendo, rapaz Olha lá Nada, vou filmar Você abraçada com a garrafa Vai lá pro Rota Livre Vai lá pro Rota Livre Caramba Eu tava tentando roubar E ela não deixou Cara de pau O que? Queria um galão pra colocar água Já olhou o galão e falou Cabe 20 litros de cachaça aqui Que combustível extra Que nada Só se for pra nós Eita, tá chegando Galera, ó O pessoal do Vambora aqui Fala, Rog Manda um abraço pessoal do Rota Livre pelo mundo Ai meu Deus Porra, eu tava esperando você cantar e tocar pra nós hoje Um abraço pessoal do Rota Livre pelo mundo Do Jesus Esposa do Jesus Porque é isso que fala Me apresentaram como esposa do Jesus Não tem nome a esposa do Jesus Então Thaís Isso aí Um abraço A gente acompanha a BBL Só tem gente famosa aqui, né? Não tem nada Oi, a Thaís tá te imitando, velho Eu falo pra Thaís Ela fica assim Eu tô falando não assim, Elcio Amor, eu preciso fazer não sei o que, né? Você tá assistindo Porra, você tá assistindo muito Eu tento cortar os né Eu tô falando igual Nossa O que que é isso aí? Cachaça, jambu? Eu não preciso nem tomar, eu já vou fazer assim É aquela que dá contra-medicação, depende do gênero E aí? Boa? Não, agora você pode falar sobre a expedição Qual a experiência? Conte pra gente como é o seu projeto Ah, que sacanagem esse negócio aqui Véio do céu, o que que tem nesse negócio aqui, mano? Calma, oito dias tá tudo sério, mano Não, tá piorando, mano Não, é sério, é sério Cremeu Cremeu Nossa, você deu sorte que eu não chacoalhei isso na boca, mano Cruzes Eu dei sorte ou tudo? Eu dei, né? Mas o que você tá sentindo? Amorteceu? Cremeu Fala só pro seu projeto Não consegue falar Ele não consegue nem raciocinar Não, não tem nada de falar Não, não tem nada de falar Quer um vinho? Não, não Engraçou a língua, eu pulo mal aqui agora Aí nunca A minha amorteceu, né? Tá bom, ele vai ficar boazinho, mas tá tajamuinho É essa diferença Essa cachaça aqui, ó, o veneno Ela é com xilocaína junto Xilocaína Você quer do capim? Dá pra, Paula, né? Não dá, experimenta, vamos ver Vai, Tadeu Pimenta ou jambu? Vem depois Mas não engole Não engole Segura um pouco Ai, tomou? Ah, não pode engolir, né? Eu tô só com os pedaços da língua Não vai engolir Gente, vai beber da ela agora Já bebi, já bebi É boa Pode tomar mais Segura um pouco Amor, você provou já? Provei Amortece a língua, amortece a boca E tá ruim pra burro? É bom Ah, é ruim, gente Não provem Tchau 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 Tchau